Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, eu estou aqui com Zelda Breath of the Wild Jogo lançado para Nintendo Switch e Wii U Estou rodando no meu Super Nintendo colocado, boladão Ryzen 9 5900X, 32GB de memória principal Uma RTX 3080 Ti Rodando com gráficos modificados Com ray tracing E também com resolução em 5K Ultra Wild Dá para a gente ver que o jogo está com uma qualidade extrema Absurda Está muito, 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 muito bonito O Zelda Breath of the Wild Foi um jogo que eu joguei em 2017 Se não me engano no ano que ele foi lançado Assim que ele foi lançado Ele já estava sendo emulado no PC Com certa facilidade E eu não sei se isso prejudicou a Nintendo De alguma forma Mas pouquíssimo tempo depois do lançamento do jogo O jogo já podia ser emulado no PC Em 4K, por exemplo E quando você compara a qualidade gráfica do Nintendo Switch com o PC Rodando em 4K Realmente as coisas ficam complicadas Para a Nintendo E por que eu estou trazendo isso agora? Porque eu estou trazendo o Zelda Em 2021 Que todo mundo sabe que o jogo está emulado Que o jogo já está todo modificado no PC Se você quiser você consegue botar até o Bolsonaro Aqui para você jogar no lugar do Príncipe Zelda É porque De acordo com os inúmeros vazamentos Que estão tendo por parte da Nintendo Você vê que a Nintendo lançou o Metroid Dread Hot E o jogo vazou no PC antes Com legenda em português Coisa que a Nintendo não colocou no jogo Colocou nesse último Mario A Superstar Sei lá, All Stars Essa porra aí Eu não gosto quando a Nintendo inventa muito assim É jogo de gincanas do Mario Bros Gincana do Faustão Olimpíada do Faustão No Mario Bros Eu não gosto disso Mas a Nintendo lançou esse jogo traduzido Então é menos mal Mas esse jogo do Mario Ele também vazou E... Bom Quando o jogo vaza Ele claramente Hoje em dia Ele roda Numa qualidade no PC Melhor do que no próprio console Da Nintendo E... Tem muita gente No aguardo Do Zelda Breath of the Wild 2 Que foi Anunciado Como não houve o anúncio De um novo console Da Nintendo E porra Ok O Zelda tem que sair No Nintendo Switch Também Porque é um console recente E tal A gente entende isso Mas O que que vai acontecer? O... O Zelda Breath of the Wild 2 Provavelmente Ele vai Vazar No PC E... Ele vai ser Jogável Numa qualidade Infinitamente superior Ao Nintendo Switch E... Quando eu digo Infinitamente superior É infinitamente superior Porque... Você não precisa Nem de um supercomputador Para jogar Nessa qualidade Que eu estou jogando aqui É um computador Muito mais simples Até quando Como era o meu computador Quando eu joguei O Zelda A primeira vez Eu joguei Ele emulado no PC Eu já rodava Em 1440p Em 4K Em 1080p A maioria dos computadores Rodam com o pé Nas costas Então... É... Muito complicado A vida da Nintendo Principalmente Eu acredito que Dos fãs da Nintendo A galera fala assim Ah, mas porra Eu não ligo Se a galera do PC Está podendo jogar O jogo Mas... Eu... Sinceramente Eu acho que É sacanagem Né... A... Num console Da atual geração O jogo está sendo Emulado No PC Emulado No PC As pessoas não estão Pagando por isso aqui E rodando melhor Né... E rodando melhor E mesmo assim A Nintendo Ela não abre mão E... Da exclusividade Ela não lança o jogo Oficialmente para o PC Quer dizer Ela prefere lidar Com a pirataria Do que abrir mão E falar Olha Agora os nossos jogos Eles não são Mais exclusivos É... Cara Eu sei que a galera Pode falar assim Porra O Nintendo Switch Ele é... Ele é... Muito bom Quando você joga no dock Ali Ele tem uma qualidade Aceitável Né... Porque a telinha é pequenininha Então você tem ali 720p Né... Quando você joga No... Quando você bota No dock Ele vai para 1080p E beleza É uma qualidade aceitável Mas quando você vê Que no PC Roda numa qualidade Muito mais alta E você vê por exemplo O Steam Deck Né... Que é aquele novo console Da Steam Da Valve Que tem um hardware É... Praticamente um PC Né... Um PC bem mais simples Né... Com RDNA 2 Você sabe que você vai poder rodar Você vai poder emular Os jogos da Nintendo Naquele console ali Naquele... Naquele portátil Muito melhor do que no próprio Nintendo Switch Então aí Você começa Você passa a... Em vez de você ter Só um problema Que é a pirataria A... A rataria no PC É... Você vai ter Um portátil Que você pode jogar Os jogos Da Nintendo Que estão saindo No PC Via emulação Com uma qualidade Muito boa Isso aqui Que eu acho que Modificaram aqui no jogo O boneco dá mó pulão E depois eu vou ter que ver Como é que tira isso Né... Então você pode rodar Os jogos Numa qualidade muito boa E agora Num portátil Provavelmente também E nesse portátil Você vai poder jogar Todos os outros jogos De PC também Com uma qualidade Se eu não me engano A tela Não lembro se é 1080p E tal Mas de fato Ele se torna Mais interessante Do Switch Porque além dos jogos Do Switch Tudo bem Via emulação Você vai ter os jogos De PC Você vai ter os jogos De Xbox E você vai ter os jogos Também Do... Da Sony Né... Alguns jogos da Sony Então passa A se tornar É... Um... Um portátil Muito mais atraente Pelo menos Para PCistas Né... Pelo menos Para a galera do PC Que gosta De... De portáteis Mas... Não tanca O Nintendo Switch Por conta Da baixa qualidade Agora a Nintendo Parece que tem Um concorrente Eu não acredito Que o Steam Deck Que vai ser um grande Vai ser um grande sucesso E vai tirar Público da Nintendo Não porque o público Da Nintendo É o público Da Nintendo E não importa O que a... A Nintendo faça A galera até critica Mas acaba comprando Né... A Nintendo Não vai perder Público com isso Mas acaba sendo Mais um concorrente Né... E mais um problema Daquele Porra Pô... Comprei o console Oficial da Nintendo E o cara roda Melhor do que eu Comprei o console Oficial da Nintendo O cara não paga Por nada disso E... Cara Pelo menos Na minha opinião É complicado Porque eu gostaria Que houvesse Um Nintendo Switch Com uma qualidade decente Que eu pudesse comprar Nem que fosse Pra jogar É... Mario Zelda Né... Pra poder trazer Pra vocês Uma opinião É... Sobre o produto Da Nintendo Até porque É... Eu gosto de emulação Todo mundo sabe Que eu gosto de emulação Acho maneiríssimo Né... Você poder manter É... Certos jogos Vivos Certos consoles Vivos Só que na geração Atual É... O que tá acontecendo Com a Nintendo E isso Porra Na minha opinião É um problema É... Seríssimo Né... É... É... É muito complicado Porque Imagina que Sei lá As pessoas começam Ó... Nintendo Switch Zelda 2 Né... Rodando no PC Os caras começam A botar lá Aí o cara Vê aquilo ali Pô... Caralho Jogo bonitão Não sei o que Compra o Nintendo Switch Quando vai ver o Nintendo Switch É uma merda A porra tava sendo emulada Entendeu? O vídeo que ele viu E... O cara vai se perguntar Porra Mas não é possível Que o console Tenha uma qualidade pior Do que o jogo emulado Então eu acho Então eu acho que o buraco É muito mais embaixo Eu acho que isso Tá incomodando É... Bastante A Nintendo Só que Em contrapartida Eu não vejo A empresa Se movimentando Em relação a isso Então A gente tá vendo aqui Que o jogo tá rodando Porra Tá rodando em 5K E eu acho que dá pra botar 8K Aqui também Né... Eu não tenho como mostrar A... Do... 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 Semu Tá rodando no Semu Até tem Mas vai tá Vai tá capturando o OBS Vai aparecer Aquelas porra Todas parece que tá entrando É... No... Inception E... Você tá vendo ali Ó... A GPU GPU 3080 Ti Da Palette Ó... Palette Sensacional A placa Absurda Né... Uma pena que seja tão cara Mas... Se você encontrar Outros modelos mais simples Da Palette Eu acredito que vai ser Uma qualidade É... Excepcional Também É... O Ryzen 9 ali Esquentando pra caralho O processador esquenta pra caralho Pra caralho mesmo Ainda mais eu que não gosto de barulho aqui E deixo as fãs rodando no mínimo Então eu travei ali Uma temperatura máxima De 85 graus E ele tá fazendo 84 graus Memória RAM ali Consumindo... É... 11 GB E rodando em Vulkan 60 quadros Liso, liso, liso E outra coisa É... Eu tô botando 60 quadros aqui Pra gravar Né... A gravação do OBS Puxa muito E se eu tivesse Fora disso aqui Eu tava Botar 120 Hz aqui E o jogo fica Uma lisura Uma coisa... Uma coisa Absurda, né? São vantagens Que só O pecismo Te dá Em relação ao... O Zeldin Aqui O menino Zelda Porra Eu cheguei lá No final do jogo Pra enfrentar o Agamemnon Né... O inimigo final Pô Matei todos os bichos aqui Aí quando eu fui Enfrentar o Agamemnon Eu cheguei lá Na portinha dele E falei assim Pô Não vou enfrentar o Agamemnon Agora não Eu vou fazer aquela missão De você achar os pontos Das fotos Né... Tem uma missão Que você vai achando as fotos Vai liberando umas cutscenes E tal Os locais Né... E... Numa dessas formatações Pecistas Né... De muda de computador Blah... Eu sei o que Eu acabei copiando Save errado E o save Tá em... 2 HDs Em raid Que tão guardados Aqui em casa E eu nunca mais Tirei daquilo ali É... E eu pretendo Jogar o Zelda De novo Né... Um daqueles pouquíssimos jogos Que eu jogo duas vezes Mas como eu não zerei Eu pretendo jogar ele de novo Eu gostei muito Do Zelda Breath of the Wild É naquele estilo Dark Souls Né... Você vai andando Andando Querendo descobrir as coisas Que que tá acontecendo Sem nem ter de porra nenhuma Mas mesmo assim O jogo te instiga A ficar andando por aqui Esperando que alguma coisa aconteça E nada acontece Mas ainda assim É maneiro E eu também É lógico que eu quero muito Ver o Zelda O... O Breath of the Wild 2 E... Porra Inevitavelmente Né... Inevitavelmente Eu vou jogar no PC Provavelmente Né... Provavelmente eu vou jogar no PC Porque... Porra É um jogo que eu tô esperando E eu quero jogar numa qualidade Maneira Né... Eu quero jogar numa qualidade boa E a Nintendo Infelizmente Não oferece Então eu continuo ficando de fora Da Nintendo Pelos mesmos motivos de sempre Eu sei que galera Pô... Não justifica Né... Eu não sei se eu comprar O jogo É... Amenizaria É... A minha situação Mas... Porra É aquela parada Né... Você quer ter O produto Mas parece que a empresa Não quer ter você Como cliente O cliente dela São outras pessoas O cliente dela É a galera que não tá ligando Pra qualidade Não tá ligando pra... Pra grava Não tá ligando pra tradução Não tá ligando Você tá ligando pra ter É... Um Nintendo Né... E eu Não sou Assim Eu quero Jogar as coisas Na melhor qualidade Possível Olha Esses gráficos Né... Olha isso Olha a qualidade Absurda Olha o draw distance Do jogo Né... Os caras conseguiram Fazer uma coisa Absurda Que tudo aqui Tá modificado Tem ray tracing É... A paleta de cores Foi modificada Tudo tá modificado FXAA FSR Tem tudo Cara Você pode simplesmente Modificar tudo aqui Até que o jogo Fique Jogável Numa máquina Muito mais simples Então O... O caso da Nintendo É... Não é complicado Porque a empresa Não perde Vendas Né... Mas É... Uma parada Chata Né... É chato Porque... Porra Você pode jogar os jogos Com uma qualidade É... Muito melhor Desde que você já tenha um PC Minimamente Decente Se eu cair aqui Ele se afoga Na lama Então pessoal É... Eu fico por aqui É... Coloca nos comentários O que vocês acham disso Porque o Zelda Breath of the Wild 2 Certamente Vai vazar E vai aparecer Com tradução No PC Vai aparecer rodando Numa qualidade Melhor Do que no console Em pouquíssimos É... Meses Ou talvez dias E... É... Sei lá Na minha opinião É... É triste Ver Que isso esteja acontecendo É... Coloca nos comentários Aí Não esquece De dar uma olhada Nos nossos patrocinadores Nos links Na descrição Terabite Shop GVG Mall A Amazon Já está com as promoções Da Black Friday Então Se você for comprar Qualquer coisa Na Amazon Puder usar o link Do canal Pô Eu agradeço Muito Você ajuda Muito Aqui Inclusive O Nintendo Switch Você consegue Encontrar Na Amazon Você consegue Encontrar O Nintendo Switch Também Na Terabyte Shop E eu Agradeço Se você Usar os links Daqui Então ficando por aqui Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto Até a próxima Fui 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 Obrigado.